Olá, hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro, dia de novena de Nossa Senhora do Rocio e o Diário do Rocio está chegando para você. Hoje o nosso tema é muito bonito, fala sobre a vida. E a vida? O que é a vida? Para quem a gente vive ou para que a gente vive? A gente vive para o mundo? A gente acredita que temos que fazer tudo aqui mesmo porque aqui é o começo, o meio e o fim? Ou a gente vive aqui, mas projetando a vida para um outro lugar que a gente chama de eternidade? Como que você vive a sua vida? A partir de qual ponto para qual ponto? Onde você está e onde você quer chegar? O que você espera de depois que você cumprir a sua missão no mundo? Nosso tema hoje é esse e eu trago isso para você refletir um pouquinho porque a gente precisa olhar para a nossa história, né? Nós já vivemos um tanto de tempo, você viveu aí um tanto de tempo e é interessante a gente perceber que não sabemos o quanto ainda temos mas sabemos que um momento certo, isso vai terminar aqui mas que na verdade não termina, só termina aqui é uma passagem para um outro momento, um outro estágio, um outro nível então a gente precisa estar ciente disso queria convidar você para a gente rezar hoje sobre isso, refletir sobre isso durante o dia e que Nossa Senhora do Rossi hoje é dia de novena às 18 horas hoje tem aí pelas redes sociais a nossa novena aqui do santuário e tem ao vivo aqui presencialmente às 6 da manhã, às 3 da tarde e também às 19 horas aqui no santuário estadual mas durante o dia, reflita sobre isso Olha só que versículo bonito de hoje, tirado do livro de Romanos, capítulo 14, versículo 7 Se estamos vivos, é para Deus que vivemos Se estamos mortos, é para Deus que morremos Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor Nós pertencemos ao Senhor, nossa raiz é Deus Nossa fonte é Deus Nascemos de Deus, existimos pela vontade de Deus Pertencemos ao Senhor desde o momento da nossa concepção E daquele momento para sempre É muito bom saber disso Somos de Deus, não tem como sermos de outra fonte Somos de Deus Como está em Atos dos Apóstolos Ele não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos, nos movemos e somos Obrigado Senhor, sou seu Que eu sempre esteja disposto a tomar consciência dessa verdade Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Senhor Portanto, nada poderá me destruir ou derrotar Porque o Senhor está comigo Meu Senhor e meu Deus Pertenço a Ti para sempre Assim seja, amém Esse versículo lindo que nós refletimos hoje Está aqui no livrinho Versículos Para você rezar todos os dias E você encontra esse livrinho Além da nossa loja presencial Aqui física, aqui no Santuário do Rocio Você encontra também no nosso site Na loja virtual Santuário do Rocio.com Hoje é sexta-feira Final de semana está chegando E hoje é dia de novenas aqui no Santuário Seis da manhã, três da tarde, sete da noite Temos novenas presenciais Hoje você tem a nona novena aqui celebrada E também às seis horas da tarde Aí nos nossos canais no YouTube E também no Facebook do Santuário Se você quiser mandar alguma intenção Para a gente rezar aqui no Santuário É só você escrever aqui embaixo nos comentários E a gente vai colocar aqui em oração Lembrando também que agora, hoje é sexta-feira A gente só vai se encontrar através do diário Na segunda-feira Então a gente se vê domingo Às nove horas da manhã Tem a missa transmitida ao vivo Aqui do Santuário E eu espero você Para a gente celebrar juntos Hoje também temos aniversariantes Aliás, na sexta-feira A gente fala de sexta, sábado e domingo Os aniversariantes aí dos três dias Porque a gente não tem diário amanhã e nem domingo Então vamos lá O de hoje De hoje só temos um O bolo vai só para Camille do Rocio Camille do Rocio Que é aqui de Paranaguá E faz aniversário hoje Olha só que legal Parabéns Camille Deus te abençoe nessa sexta-feira aí Que seja um dia muito abençoado para você No dia 15 Amanhã, sábado Nós temos aniversariantes também Olha, tem gente de longe O Daíl de Araújo Ele é de Sarandí Aqui do Paraná mesmo Parabéns para você, O Daíl Tem o Jorge Escomação Aqui de Paranaguá E tem o Domingos Albertão Que é de Foz do Iguaçu Olha que beleza Então amanhã temos três aniversariantes Cada um de uma cidade Sarandí, Paranaguá e Foz do Iguaçu O Daíl, Jorge e Domingos Parabéns para vocês Nossa Senhora sempre protege Muito obrigado por fazerem parte Da campanha Filhos da Senhora do Rocio E no domingo, padre Temos aniversariantes? Temos mais dois aniversariantes Os dois aqui de Paranaguá A Rosana Tondorf Aqui de Paranaguá E também Ronise do Nascimento Ferreira Parnaguara também Parabéns para Essas duas membros da campanha Filhos da Senhora do Rocio Muito obrigado por fazer parte da campanha Que Deus abençoe Nossa Senhora proteja sempre E se você não faz parte ainda O convite agora é para você Faça parte Se inscreva na campanha É muito bom fazer parte dessa família É por causa dessa campanha Que o programa de ar do Rocio Por exemplo, existe Então ajude a gente Manda um WhatsApp para esse número aqui Nossa equipe vai entrar em contato com você Ou hoje ainda Ou na próxima segunda E já vai fazer o seu cadastro Tá certo? Também não se esqueça De se inscrever no nosso canal do YouTube Ainda precisamos de você Vai lá Se inscreve É simples Santuário do Rocio Pronto E daí você faz parte dessa família também Do canal do YouTube Do Santuário Muito bem Muito obrigado Desejo para você Um ótimo final de semana Abençoado E por falar em bênçãos Agora nós vamos para a bênção da água Dos objetos de devoção E a bênção final do nosso programa de hoje Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte e origem de toda a bênção Abençoai essa água que vamos usar Para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal Abençoai também Senhor os nossos objetos de devoção Que expressam nossa fé Concedei ao Deus que utilizando-nos da água benta E desses objetos de devoção Possamos nos aproximar de vós com o coração puro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com essa água benta aí com você Pode repetir várias vezes durante o dia Eu sou uma pessoa abençoada O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão carinhosa de Nossa Senhora do Rocio Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Um grande abraço Fique com Deus E até o nosso próximo encontro